O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento da ação penal 470. A sessão prevista para esta tarde foi remarcada para amanhã devido às eleições municipais desse domingo. E por isso mesmo as sessões de julgamentos das primeira e segunda turmas do STF, marcadas para esta terça-feira, foram canceladas.